Podemos dizer que 2022 está apenas começando. Poucos meses se passaram, mas mesmo assim foi tempo suficiente para que arqueólogos descobrissem artefatos que nos farão olhar o mundo de forma diferente. Esse é o infinito, e nesse episódio eu vou mostrar as descobertas e achados arqueológicos mais incríveis de 2022 que vão mudar a história. Vamos nessa! Você sabia que um dente de uma criança pode ajudar a fazer uma descoberta importante? Arqueólogos passaram mais de 30 anos vasculhando cuidadosamente as camadas de solo dentro de Grothman Dream. A perseverança deu frutos. Esse ano eles literalmente conseguiram cavar muito mais fundo, o que por sua vez os transportou para um passado mais distante. Um dente de uma criança encontrada em Grothman Dream indica que os humanos modernos chegaram na Europa Ocidental pelo menos 10 mil anos antes do esperado. Antes disso, pensava-se que os humanos modernos tinham chegado à Europa não antes de 43 mil anos atrás. Mas quando os arqueólogos descobriram o dente da criança do Homo sapiens e determinaram a idade, a surpresa foi inevitável. Afinal, sua idade era de cerca de 54 mil anos. A nova descoberta significa que os Neandertais e o Homo sapiens viveram nessa região em paralelo por mais de 10 mil anos, antes de os Neandertais serem extintos. O professor Ludovic Slimac, da Universidade de Toulouse, enfatiza que essa descoberta incrível literalmente reescreve todos os seus livros de história. Notas do passado Graças às buscas que praticamente nunca pararam, já sabemos bastante sobre a vida do Egito Antigo. Os povos antigos deixaram para trás muitos artefatos que os arqueólogos sistematicamente encontram e mostram ao mundo. Recentemente, eles se depararam com as chamadas Notas do Passado, graças às quais podemos aprender um pouco mais sobre a vida dos egípcios. Em janeiro de 2022, durante as escavações da antiga cidade egípcia de Atribis, localizada no delta do Nilo, os arqueólogos encontraram mais de 18 mil cadernos de argila com inscrições, que foram escritos pelos egípcios há cerca de 2 mil anos atrás. Esses cadernos, na verdade, são ostracons, fragmentos de louça de barro, como fragmentos de jarras e outros utensílios de cozinha da época. Os escritos eram geralmente riscados diretamente na superfície do objeto com uma palheta ou bastão oco. Segundo os cientistas, esse achado arqueológico dá uma ideia do cotidiano dos antigos egípcios. O nível de comércio, educação e cultura. Entre os cadernos de barro há tabuletas com inscrições gregas, por exemplo. Entre os registros há também desenhos, provavelmente feitos por escolares. Os mais travessos deles, a propósito, aparentemente foram forçados a escrever os mesmos hieróglifos repetidamente, porque centenas de pedaços semelhantes de escritas na frente e no verso das tábuas foram encontrados. Além disso, os cientistas decifraram uma lista de nomes, meses e até listas de alimentos. Graças a esses achados, é possível reviver a vida do Egito antigo e observá-la através de tais registros. Jogo de Tabuleiro No começo de 2022, uma equipe internacional de arqueólogos escavou um assentamento no Vale do Kumaira, no Oman. Eles encontraram um artefato raro, um jogo de tabuleiro, que não tem menos de 4 mil anos. A descoberta é um fragmento de uma placa de pedra com um padrão de grade. Cada quadrado, dos quais são pelo menos 13, tem uma cavidade central para colocar as peças. Os arqueólogos afirmam que é muito parecido ao jogo real de Ur, também conhecido como o jogo dos 20 quadrados. É um jogo de tabuleiro antigo, que os historiadores atribuem ao milênio 3 antes de Cristo. Campos de jogo para ele foram encontrados na Mesopotâmia, e as regras se tornaram conhecidas através da tradução de tabuinhas de barro babilônicas. O jogo real de Ur é um jogo para dois jogadores, semelhante ao gamão moderno. Além do jogo, pesquisadores descobriram as ruínas de uma touca até então desconhecida. Assim como evidências de fundição de cobre e objetos feitos desse metal. Isso mostra que o assentamento estava envolvido no lucrativo comércio de cobre, pelo qual Oman era então famoso. Não são apenas as descobertas de 2022 que podem mudar a história e nossa visão de mundo. Nos últimos 10 anos, outros artefatos e achados incríveis e interessantes foram descobertos. E também vale a pena conferir. Fique ligado, porque há mais por vir. A Múmia de Tênis Em 2016, arqueólogos mongóis descobriram a múmia de uma mulher turca nas montanhas de Altai. Sua idade foi estimada em 15 mil anos. Claro, cientistas não puderam deixar de publicar fotos da descoberta interessante. Internautas atentos ficaram imediatamente interessados nos sapatos nos pés da múmia. O sapato, ou melhor, as listras características neles, lembravam os tênis adidas. As pessoas até sugeriram que a mulher morta poderia ser uma viajante do tempo. Mas a convidada do futuro usava apenas os sapatos turcos nacionais da época, que certamente não tinham nada em comum com os sapatos esportivos modernos. Além disso, é provável que ela mesma tenha feito esses sapatos. Uma equipe internacional de arqueólogos do Egito e da República Dominicana, durante as escavações de 16 túmulos de pedra no templo de Tapociris Magna, em Alexandria, encontrou algo interessante. Eram duas múmias de um homem e uma mulher de 2.500 anos. Os corpos foram enterrados em túmulos, separados em sarcófagos de pedra calcária. E não está claro quem eram eles quando estavam vivos, mas seus túmulos foram construídos um ao lado do outro. Eles morreram na mesma época, durante o período Saíta, ou na 26ª Dinastia de Faraós, que governou em 685 a 525 a.C. Mas as múmias são toda hora encontradas no Egito, e qual é a surpresa? O fato de que os encontrados em Tapociris Magna estavam com línguas de ouro. Ou melhor, amuletos feitos de folha de ouro em formas de línguas foram colocados em suas bocas. Os antigos egípcios acreditavam que as línguas douradas davam ao falecido a capacidade de falar na vida após a morte, quando eles encontram o deus Osiris. A tumba do homem foi selada e os restos mortais, incluindo o crânio com a distinta língua dourada, estão bem preservados. Obviamente que invasores de tumba não chegaram a ela, então ela permaneceu intocada por milhares de anos. Além disso, centenas de artefatos, estatuetas, joias e outros objetos foram preservados com ela. O crânio de um urso da caverna Há não muito tempo, os arqueólogos dos Urais encontraram o crânio de um pequeno urso das cavernas do Pleistoceno da Caverna Imanai, na República de Bashkortostan, na Rússia. O urso viveu lá há 35 mil anos. Eles encontraram um buraco artificial na parte parietal do crânio, que poderia ter sido feito por um homem com uma ponta de lança. O urso tinha 9 ou 10 anos de idade na hora da morte. Cientistas explicaram que os ursos das cavernas comuns eram enormes, e os pequenos ursos das cavernas do Pleistoceno eram semelhantes em tamanho aos ursos marrons modernos. Ao contrário dos ursos de hoje, esses ursos eram vegetarianos. Aparentemente, o urso cujo crânio foi encontrado na caverna não tentou se defender, provavelmente foi morto por comida. Segundo pesquisadores, a descoberta é de grande importância científica. É a única evidência do homem paleolítico caçando um pequeno urso das cavernas do Pleistoceno. Crânio com traços de trepanação Antropólogos do Instituto de Arqueologia da Academia Russa de Ciências, estudando os materiais obtidos durante a escavação de um monte, encontraram um crânio com vestígios de trepanação vitalícia. A operação remonta ao terceiro milênio antes de Cristo. Hoje é uma das principais trepanações da Idade do Bronze. Os antropólogos destacaram a habilidade do cirurgião da época que realizou a operação. Ele usou uma ferramenta de pedra para raspar uma grande parte do osso, mas deixou uma placa de osso com menos de um milímetro de espessura. Portanto, a penetração na cavidade crâniana que contém grandes vasos sanguíneos foi evitada. Isso dá uma ideia do desenvolvimento do conhecimento médico, bem como da visão de mundo do homem antigo. Esqueletos de vampiro Na Bulgária, os arqueólogos descobriram os esqueletos de dois vampiros perto de uma igreja na cidade de Sozopol. Um total de 70 restos humanos foram descobertos durante as escavações, mas apenas dois esqueletos foram encontrados com uma característica distinta. Barras de ferro haviam sido inseridas em suas caixas torácicas. Claro, não saberemos se os donos desses esqueletos beberam sangue, mas seremos convencidos da crença de que alguns podem se tornar monstros terríveis após a morte. Os vivos tentaram se proteger, então eles esfaquearam os mortos no coração. Dessa forma, eles definitivamente não seriam capazes de sair da sepultura para beber o sangue das pessoas vivas. Arqueólogos búlgaros sugeriram que em um dos enterros de vampiros, repousavam os restos mortais de um homem chamado Krivit, que viveu no século XIV. Tal especulação foi apresentada porque representantes da nobreza urbana foram enterrados perto dos grandes mosteiros. Krivit tinha fama de bandido e pirata. No entanto, isso não o impediu de se tornar um nobre e servir como prefeito de Sozopol. Mas as pessoas da cidade sofreram muito com ele. De acordo com as crenças difundidas entre os eslavos na Idade Média, a alma de uma pessoa má não ia para outro mundo. Ela ficava no corpo, sofria e às vezes podia sair da sepultura e beber o sangue de animais e pessoas. Portanto, a alma foi tratada por meio de um alfinete de ferro especialmente afiado. Aparentemente, os habitantes de Sozopol estavam com tanto medo do retorno de Krivit que aplicaram um método semelhante a ele. Isso é tudo pessoal! Você acredita que os vampiros realmente existem? Diz pra mim nos comentários! Obrigado por assistir e até a próxima!